No silêncio dos teus segredos com Deus, sonhos não são apenas para serem sonhados, mas realizados, vividos, aproveitados e celebrados. Por isso, luta para concretizá-los, tendo ousadia, fé, crença em teus talentos, motivação e alegria, mesmo estando diante de gigantescos obstáculos. No entanto, se aceitares, de mim vai a ti um conselho. Não fica falando dos teus sonhos e anseios aqui e acolá, sabes, andando juntinho de ti, bem parelho, está o mal, repleto em seu âmago de inveja, agouro e cobiça, e quer para a tua vida somente derrotas e destruições. Por isso, deves clamar a Deus, pedindo a Ele que, diariamente, faça acampar do teu lado os seus santos anjos, a fim de que protejam a ti e a quem tanto amas, dos ataques exiladas das terríveis hostes da maldade. Vai para a tua luta, no silêncio dos teus segredos com Deus e no alarido do Espírito Santo no interior de tua alma e coração, anunciando-te fartas e boas colheitas e celeiros bem cheios, e que também está lançando os engenhosos planos do maligno, sem exceção, ao chão. Obrigado. Obrigado.